Vários parceiros com intervenções em matéria dos assentamentos informais participam no seminário com o intuito de traçar o caminho para a implementação de estratégias de melhorias de assentamentos informais nas cidades através do planeamento local. O objetivo é reunir parceiros que vêm das instituições centrais, locais, mas também do setor privado e das ONGs para, de facto, conjuntamente refletirem sobre a importância da abordagem participativa na melhoria dos assentamentos informais em Cabo Verde. Nesta matéria, a ONU Habitat tem feito um trabalho de cooperação junto com o governo para minimizar a problemática dos assentamentos informais nas ilhas do arquipélago. Neste sentido, algumas medidas da política vêm sendo implementadas. A Cabo Verde sabe que está a elaborar a sua política nacional de ordenamento do território e planeamento urbanístico. E, paralelamente a essa política, também elabora a sua política habitacional. Começa com a elaboração de um perfil habitacional a nível nacional. Então, este é o quadro, nesta cooperação com a ONU Habitat, este é o quadro que vai, de facto, onde este programa de assentamentos informais, ele senta. Segundo Janice da Silva, a questão está na agenda a nível nacional e assegura que é relevante continuar com este assunto na ordem do dia, principalmente na questão do planeamento. Então, a preocupação é, de facto, trazer esta questão para a agenda e o seu país já tem essa questão na agenda, o que é muito importante. Tem um quadro de implementação da nova agenda urbana que é vigente até 2036, portanto, por 20 anos. Então, é importante que o país continue a fazer o seu processo de planeamento, está a ver? Planeamento das cidades. Nós consideramos que é uma estratégia interessante para, de facto, observar essas questões. Este seminário está a ser organizado em parceria com o Ministério das Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação. Então, vamos lá.